Olá a todos! O site voltaaomundo.pt elaborou uma lista de 12 cidades que devemos visitar em maio. Vamos lá descobrir quais são! Música Os 12 destinos são então O lago de Como, perto de Milão, na Itália Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos da América Kangoo, em Bali Lille, em França Xangai, na China Cape Cod, em Massachusetts, nos Estados Unidos da América Barcelona, em Espanha Arhus, na Dinamarca Malta Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos da América O Mónaco E, por fim, São Paulo, no Brasil Espero que tenham gostado do vídeo e desta lista que este site elaborou Se quiserem ler o artigo completo, vão à box de informação por baixo do vídeo E vai lá estar o link para poderem ler tudo Espero mesmo que tenham gostado Se gostaram, façam like e compartilhem E eu volto em breve Bis bald Tchau